Olá, amigos do Facebook, nós estamos aqui na página do Salão de Beleza São José, com essa dança maravilhosa, carismática, dona Marlene, que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, e falando para a gente, não é Marlene? O que o salão oferece para você, amigos do mercado? Cortes em geral, químicas de todas as pernas também, nós trabalhamos com a carnet, com a safari, que é estética, técnico de manicure e pericure, design de sobrancelha, etc. Marlene, o público masculino também tem vez aqui, não é? É o hóspede, né? O que a gente pode fazer com a rapaz? Eu vou ver o público como eu aqui, o que a gente pode oferecer nessa aula? Só não faz milagre, mas também não faz alguma coisa. Fazemos qualquer tipo de química para homens, de sobrancelhas, de peso de pele, estética de geral também. Geral, né? Todo tipo de estética. Nós estamos aqui na Avenida Epaminomes, no centro, em frente ao Colégio Militar. Você é da Cidade Nova, você é do Ileia, você é da Revenção, ou seja, de qualquer parte de Manaus, dos quatro pontos da cidade, você tem o acesso facilitado aqui em nosso salão. Difficult.